Já dispensei o seu jeito de pensar Balanço e muito swing é o que promete Paula Lima em sua apresentação na virada cultural em Americana O show começa às 10h30 da noite no palco principal que fica na entrada da cidade Não fica direito recuar Seguindo os passos do pai, Kaiman Marley, filho do precursor do reggae Bob Marley É o destaque internacional da virada em Americana no domingo O show começa às 6h da tarde O rock dos titãs agita a virada em Santa Bárbara do Oeste Eles apresentam o show Futuras Instalações Que traz músicas inéditas e clássicos da banda No mesmo horário, à meia-noite, só que em Piracicaba O baile do Simonal promete colocar todo mundo para dançar O projeto, idealizado por Max de Castro e Simoninha Filhos do cantor Wilson Simonal Faz da homenagem uma verdadeira festa repleta de hits Que foram sucesso entre as décadas de 60 e 70 No domingo, às 6h da tarde, tem muito samba com Martinalha A cantora apresenta seu mais novo show, Não Tente Compreender Já em Santa Cruz da Conceição tem a segunda edição da Festa do Peão Quem se apresenta hoje é a dupla setaneja Rio Negro e Solimões Para quem não dispensa uma boa leitura e uma linda história de amor A dica é o livro A Escolha Que conta a história de duas pessoas bem diferentes Uma relação que leva a refletir a questão mais difícil de todas Até onde você iria para manter o amor da sua vida? Nas telonas, Mel Gibson está em plano de fuga Capturado pela polícia do México quando fugia da polícia americana na fronteira O criminoso é jogado em uma das prisões mais violentas do mundo Lá ele receberá a ajuda de um garoto de 9 anos Que lhe passará informações vitais para a sua sobrevivência Eu não estou voltando A